Talvez você está chegando aqui tão ansioso, tão triste, com determinadas situações, a qual você olha e diz, Deus, eu só sei chorar, eu não consigo fazer nada, porque a preocupação já me dominou, a angústia já me dominou. Ei, olha o que Deus manda te dizer. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou, ei. Hoje Deus está enxugando as lágrimas dos teus olhos, levanta a tua cabeça. Lutas, todos nós vamos ter. Ansiedades, preocupações, nós vamos passar por isso. Mas isso não é para você parar, isso não é para você desistir, é para você prosseguir, porque você tem um Deus que não só enxuga as suas lágrimas, como cada uma delas que cai ao chão, ele colhe num odre. Olha como tem valor as tuas lágrimas. Hoje Deus está secando as tuas lágrimas. Sabe o que significa? Hoje Deus está entrando com providência na tua vida. Vai levantando a tua cabeça, em nome de Jesus, porque do jeito que você chegou aqui, você não vai sair. Eu profetizo, restauração, renovo sobre a tua vida. Deus vai renovar as tuas forças, em nome de Jesus, Pai querido, Pai de amor. Que luta esta pessoa tem enfrentado, a ponto dela não conseguir mais, todo momento que ela se vê chorando, é angustiada. Deus entra com a tua providência nessa situação. Eu não conheço essa pessoa, mas o Senhor conhece. Vai de encontro, quebrando o laço, quebrando o embaraço, desfazendo tudo aquilo que o inimigo armou pra colocá-la pra baixo, deixá-la desanimada. Entra com a tua providência nesta vida, em nome de Jesus. Vai recebendo a tua vitória aí do outro lado, na autoridade do nome de Jesus. Se Deus falou contigo, vai nos comentários. Diga assim, eu tomo posse, Deus falou comigo. Deixa seu nome, sua cidade, dê o seu like. E se inscreva no canal da Live da Fé. Todos os dias Deus tem uma palavra poderosa pra tua vida. Então não saia de casa sem antes dar uma passadinha aqui no nosso canal pra ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.